Oi gente, vamos começar aqui a nossa nova aulinha de novo. Hoje nós vamos fazer a bonequinha da galinha pintadinha, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos começar, eu vou botar o sapatinho nela preto, tá? Vamos lá. Espero que vocês gostem. Deixa eu pegar aqui a minha balança, né? Pra deixar bem explicadinho pra vocês. Vamos massagear aqui a preta, né? E vamos fazer, deixa eu pesar aqui pra você, o pezinho, tá? Pode ser 5 gramas, tá gente? 5 gramas. Vamos fazer aqui, ó, duas bolinhas de 5 gramas, tá? Acho que essa aqui ficou menor, peraí. 6 gramas. Então vamos fazer isso aqui também com 6 gramas, tá? Então cada pezinho tem 6 gramas. Cada sapatinho. Então vamos lá. Duas bolinhas. Depois, ó, duas coxinhas. Coxinhas. E vamos amassar um pouquinho só, só um pouquinho, gente. E vamos fazer aqui o pezinho, olha. Quem tiver molde de sapatinho, pode utilizar, né? Que é mais prático, né? Então a gente faz aqui dois pezinhos. Ó, a solinha, né? Parte aqui em volta. Parte aqui. E ficou a solinha. Tá vendo? Então nós vamos com o boleador, do lado mais fino aqui, que é o calcanhar. Nós vamos dar uma flexãozinha só pra segurar o pezinho, a perninha, né? Ó, tá vendo? Viu? Então vamos fazer agora a perninha. Vamos pegar aqui a massa. Massagear ela, né? Vamos fazer agora o rolinho. Peraí que eu vou pesar pra você, tá? Pra vocês. Deixa eu só ajeitar aqui direitinho. Então vamos lá. Vamos pesar para a perninha 14 gramas. Cada perninha vai ter 14 gramas, tá? Nossa. 14 gramas. Então cada perninha vai ter 14 gramas. Vamos fazer dois rolinhos, né? Dois rolinhos. E vamos pegar o palitinho aqui. Partir o palitinho, né? No meio. Vamos enfiar. Enfiou. Eu sempre corto essa pontinha aqui do palito de dente, tá, gente? Ó. Enfiou. Vamos no meio aqui, ó. Vamos fazer a dobrinha de trás da perna, né? Vem? No meio. Ó. E vamos colocar o sapatinho. Vocês passam cola branca de biscuit e botam o sapatinho, tá? Vamos fazer. Dois rolinhos brancos pra fazer o acabamento do sapatinho, ó. Dois rolinhos brancos. Ainda vamos aqui, ó. Em volta do sapatinho. E vamos colocar o rolinho branco. No outro também, tá? Rolinho branco. Viu? E ficou as duas perninhas. Então, agora eu vou pegar aqui o EVA. Como vocês sabem nos meus vídeos, eu sempre tenho o EVA que eu monto as minhas peças em cima dele. Porque é melhor. Pra gente manusear. Eu vou cortar um pedacinho da minha, tá, gente? Se vocês quiserem desse tamanho, podem botar desse tamanho. Eu vou cortar um pouquinho pra ficar mais gracioso. Eu cortei um dedinho mais ou menos de massa. Só pra ficar mais gracioso. Vou juntar aqui, ó. Junta. Ó. Tá vendo? Junta. Vamos juntar. Vamos fazer uma bolinha. E vamos botar aqui, ó. Só pra... Ajeitar na hora de botar a saia, tá? Ó. Tá vendo? Depois que nós fizemos isso aqui, nós vamos deixar ele aqui no cantinho. E vamos fazer a saia. Vamos pegar aqui a azul, que é da galinha, né? E nesse modelo aqui, vocês podem fazer da galinha, da pepa, da... Da mini. Tudo... Mesma coisa. Só pra vocês mudarem o personagem. Então, vamos lá. A gente vamos abrir uma massa. Cadê meu rolinho? Tá aqui. Vamos abrir a massa. Massa azul. Mas vocês fazem da cor que vocês quiserem, meninas. A criatividade é toda de vocês, tá bom, meus amores? Tô um pouquinho sumida do face, gente. Porque eu tô com uns problemas, sabe? Tô um pouquinho sumida. Não que eu não esteja trabalhando. É falta de tempo mesmo, porque eu tô resolvendo vários problemas. Mas... Tô sempre aqui com vocês. Vamos lá, gente. Vou dar a medida aqui, vocês anotam aí. Quem precisar de medida. Quem não precisar, quem quiser fazer olhômetro mesmo, pode fazer. Mas a minha medida pra essa aqui, de comprimento, é 30 centímetros de comprimento. Então, é 30 centímetros de comprimento. A saia. Olha, peraí. Deixa eu medir aqui. Agora, de largura aqui da saia. Ó. 4 centímetros. Então, nós vamos fazer uma faixa de 30 por 4, tá bom? 30 por 4. Aí, nós vamos franzir. Igual que estivesse franzindo um paninho. Vamos franzir todinho. Igual que estivesse franzindo um paninho. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Nós vamos botar aqui em cima dela. Né? E olha, vamos aqui no meio, botar tudo pra dentro, olha. Né? Todinho pra dentro. Vamos fazer uma bolinha. E vamos botar aqui no meio. Assim, pra poder segurar a outra saia. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Fazer outra faixa. Você vai fazer a mesma coisa. 30 por 2, tá bom? Então, 30 por 2. Vamos fazer a mesma coisa. 30 por 2, tá? E nós vamos franzir do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho, vamos franzir. Fechando o centro dela aqui o melhor possível, tá? O máximo possível. Vamos lá. Vamos fechando. Ó. Tá vendo? Fechar aqui. Direitar aqui os pedacinhos. Olha. Mesma coisa, né? E vamos botar aqui em cima. Fechar aqui o máximo possível no meio, tá, meninas? Vamos botar aqui no meio. Viu? Vamos fazer outra bolinha. E vamos botar aqui, ó, no meio. Tá vendo? Agora a gente vai fazer o corpinho. Vamos lá. Vamos pegar a massa pra fazer o corpinho. Deixa eu ver aqui o tamanho pra vocês. Pesar aqui, né? Deixa eu ver. Esse aqui tá bom. 16 gramas para o corpinho dela, tá? 16 gramas. Então, vamos massagiar. Vamos fazer uma bolinha. Vamos fazer uma coxinha. Vamos pegar aqui, ó, fazer o pescocinho, ó. Vamos puxando o pescocinho. Achata um pouquinho. E vamos, ó, alisando. Vamos alisar e vamos fazer um pescocinho. Toda moicarinha ou fácil, do jeito que vocês sabem aí, né? O importante é sair um corpinho. Ó. Vamos cortar o excesso, né? Tudo direitinho. Tá vendo? Aí aqui embaixo, né? Da coxinha, nós vamos cortar esse pedacinho. Segura aqui do lado assim, ó. E corta aqui, ó. Tá vendo? Agora vamos fazer a brusinha. Bem simplesinho. Todo mundo vai aprender a fazer, porque tá bem simplesinho, mas bem bonitinho. Aí, a gente corta aqui. Deixa eu abrir mais um pouquinho pra não ficar tão grossa a massa. E vamos fazer aqui o corpinho. E vamos fazer aqui o corpinho. Olha. Tá vendo? Deixa aqui atrás. Aí corta, né? Deixa eu ver se eu acho a minha tesourinha pequenininha, que eu gosto mais, gente. Mas minha tesourinha pequenininha, vive sumindo. Não sei o que que acontece. Por isso eu vou pegar a mesma grande, né? Até eu achar ela. Ó, cortei o excesso. Cortei o excesso. Cortei o excesso. Botei pra dentro, né? E ficou ela... A brusinha. Então, nós vamos pegar aqui o palito de churrasco. Deixa eu ver o menor aqui. Um palitinho de churrasco, né? E vamos molhar na água, como eu sempre falo com vocês, pra melhor entrar. Vamos aqui, ó, posicionar aqui e vamos enfiá-la. Pronto. Tá vendo? Vamos cortar aqui com o meu anicato singelo. E ficou assim. Aí você ajeita aí da sua forma. Vai ficar bem bonito. Deixa eu ver, dá uma olhada. Tá ótimo. Vou pegar aqui o branquinho. Vou pegar aqui o branquinho. Vou pegar aqui um rolinho, né? E vai ser o cinto. Depois que você fizer o rolinho, dá uma batidinha. Isso aqui é aquela espátula de bolo, gente, da gente alisar bolo. Eu uso muito ela, só que o meu cabinho aqui quebrou. Mas eu continuo usando, é muito boa. Aí eu boto aqui, olha. Com todo amor e carinho. Ô, filho amado. Me vê meu óculos aí que eu esqueci, por isso que eu tô cegueta, gente. Esqueci minha luneta, não pode. Como é que eu trabalho sem a luneta? Aí a gente bota aqui com todo amor, apertando. Tá em cima da mesa. Apertando. E agora a gente vai... Já achei, gente. Tá aqui, ó. Dentro da minha roupa. De vez em quando eu dou uma doideira dessa, tá vendo? Tava dentro aqui do meu avental, tirei. De vez em quando eu faço essas doideiras. Mas pronto, já tô com a luneta. Ai, é um barato essas minhas gravações. Então, vamos pegar aqui, ou vocês fazem o molde na mão. Ou vocês fazem assim, olha. No molde aqui, né? Ou faz na mão, pega o moldezinho de lacinho. Bota aqui atrás. Pra dar um acabamentozinho, olha. Tá vendo? Muito graciosa, né? Então, agora nós vamos fazer o bracinho. Vamos lá. Vamos aqui separar ela aqui do ladinho. E vamos fazer o bracinho. Pega aqui o pedacinho de massa. Deixa eu pesar pra vocês. Pera aí. Seis gramas, gente. Pera aí, que essa balança minha tá dando um probleminha, mas eu vou acertar aqui pra vocês. Seis gramas, certinho. Isso. Cada bracinho tem seis gramas, tá? Vocês vão fazer aí, ó. Dois rolinhos. Aí, como assim, piscina, ó. Mãozinha. Bracinho, tá? Apertou aqui. Ó. Vendo? Mesma coisa aqui. Mãozinha. Bracinho. Aperta aqui. Ó. Mas nós vamos botar a manguinha fofa nela. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Tá vendo? O dedinho que tá pro lado de cá. Vamos fazer isso aqui, olha. Aqui da manga. No meio. E o outro, olha. Dedinho pra dentro. O bracinho de cada lado, né? Ó. Tá vendo? Aí nós vamos fazer a manguinha. Manguinha fofa. Vamos pegar o azul. Vamos fazer duas bolinhas. Deixa eu ver aqui quanto que dá. Duas gramas, tá, gente? Três gramas. Três gramas cada. Três gramas cada, tá? Aí nós vamos fazer uma coxinha. E vamos colocar essa coxinha colada. Deixa eu pegar aqui a minha cola. Você vai pegar o pedacinho de palito. Vai botar um pedacinho de cada lado. Da bonequinha. Vai passar cola nas duas coxinhas. Vai colar aqui, olha. Nas duas coxinhas. Tá vendo? Vamos pegar o boleador. Olha. Do outro lado, mesma coisa. Viu? Vamos pegar aqui a faquinha. Vamos, ó. Três cortezinhos. Pra dizer que a manga está fofa mesmo. Tá? Viu? Aí nós vamos pegar o bracinho. Vamos primeiro fazer a galinha pintadinha, tá? 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 Vou pegar uma bolinha. Deixa eu pegar uma bolinha menorzinha. E essa aqui que é menorzinha. Vamos lá. Uma bolinha número 20, tá? 20. E vamos cobrir ela. Essa bolinha número 20. Ó. Vamos cobrir ela todinha. Bem bonitinho. Com a bolinha número 20. Aí nós vamos pegar aqui um pedacinho de massa. Deixa eu ver aqui quanto que dá pra vocês. 4 gramas. Um pedacinho de massa de 4 gramas. Faz uma bolinha. Deixa eu botar ela aqui pra vocês verem melhor. Faz uma bolinha na palma da mão. Aí você pega, ó. No meio. Dos dois lados. Tá vendo? Aí você vai aqui, ó. E abre. Tá vendo? Depois que você abriu assim. Você pega aqui a faquinha. Cadê a minha faquinha? Tá aqui. Pega aqui, ó. Nela todinha, tá? Tá vendo? Aí você vai pegar o vermelho. Vou pegar o vermelho. Três coxinhas. Quatro coxinhas, tá? Quatro coxinhas. Pequenininha. E vai botar, olha. Um. Dois. Dois. Três. Vamos pegar o branco. Fazer duas coxinhas pequenininhas. Pequenininha. Vamos botar uma do lado do outro. E vamos apertar, olha. Ficou os olhos. Vamos pegar o amarelinho. Uma coxinha. Botou no biquinho. Tá vendo? Pegou outra coxinha vermelha. Botou embaixo aqui, ó. Tá vendo? Pegou duas bolinhas minúsculas pretas. Tirar aqui. Tão pequenininha que eu perco na pedra mármore. Ó. Viu? Aí nós vamos aqui, ó. Colar. Colar. Tá? Nós vamos nela aqui. E vamos colar. Olha. Viu? Agora nós vamos botar o bracinho. Passa a cola. E, ó. Coloca aqui. E segura a nossa galinha. Tá vendo? Não é mistério nenhum, meninas. Quero ver muitas galinhas no Facebook. Ó. O outro bracinho. Encaixa aqui, ó. Na manga. E segura aqui. Tá vendo? Agora nós vamos fazer a cabeça dela. Vamos pegar a bola número 30, tá? Pra cabeça. E vamos pegar a massinha. Vamos massagear com todo amor e carinho. Né? Vamos fazer uma bolinha. Deixa eu pesar aqui pra vocês. Pera aí. 16 gramas. 16 gramas. Fiz a bolinha. Botei aqui, ó. Deixa eu chegar pra cá pra vocês verem melhor. E vocês vão cobrir essa bola todinha. Até o final. E vamos cobrindo todinha até o final. Vamos. Alisar pra sair todo, né? Toda a marquinha. Aqui, se vocês precisam se preocupar muito, porque vai o cabelo, né? Aí vocês botam aqui, ó. O excesso de massa aqui. Vocês empurram um pouquinho pra ficar as bochechas, né? A parte da massa tá aqui e a parte da bola tá aqui. Então, você vai aqui, ó. Vamos frisar o lugar do olho. Gente, lembrando que essa cabecinha aqui, quem tiver dificuldade, já tem moldes, tá? No mercado. Já tem moldes. Quem quiser saber aonde vende esse molde aqui. Vocês não acharam a internet? Eu até digo em mensagem, tá? Porque, olha, eu não tenho apoio, nem patrocínio de ninguém. Ninguém me apoia em nada. Então, eu não vou fazer comercial aqui, né? Então, quem quiser saber aonde tem, vocês não achar, deixe mensagem lá que eu falo, tá? Porque eu faço na mão, não uso molde. Mas quando tem uma recomendação, 50 bonecas, 100 bonecas, Aí eu sou obrigada a recorrer ao molde, né? Porque senão a gente perde muito tempo. E o tempo pra gente é dinheiro, né? Então, você fez aqui. Pegou o marcador de boca. Ó. Marca a sua boquinha. Faz o seu narizinho, muito bonitinho, a bolinha. Pega outra bolinha, ó. Vamos fazer aqui, ó. Nossa orelhinha, outra bolinha, uma de cada lado. Aí eu pego aqui, ó. Tá vendo? Aí nós vamos pegar aqui. Eu vou furar pra colocar aqui na nossa boneca. Com todo carinho, sem amassar. Então, eu pego aqui na palma da mão, ó. Seguro com amor. Molho um pouquinho o palito na água pra poder não amassar muito. Vai no meio certinho, vai com cuidado rodando. Ele já entra bonzinho, ó. Porque molhou na água, tá vendo? Aí você tira rodando também, ó. É tranquilo, viu? Tranquilo. Vamos passar uma colinha. Né? E vamos... Enfiar aqui, ó. Na nossa bonequinha. Olha que gracinha já tá ficando. Não vou fazer ainda pintar, tá bom? E vamos fazer o cabelo. Eu vou fazer um cabelo marrom, tá? Eu... Uso o marrom mais escuro. Olha só, meninas. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Tá vendo esse marrom aqui? Nós temos o marrom. Que é com a tinta de tecido, tá? Eu uso geralmente esse aqui pra cabelos castanhos claros, né? Aí quando fala que é cabelo castanho escuro, eu uso esse aqui. Que o pessoal me pede muito esse tom de cabelo, marrom escuro. Esse aqui não é tinta de tecido, não. É xadrez de mercado, tá? De material de construção. Xadrez líquido. Aí eu uso esse aqui. Corante xadrez líquido. Marrom. Aí fica esse aqui, castanho escuro. E é o que o povo mais gosta que me pede mais, tá bom? Então, eu vou fazer uma bolinha de aproximadamente 9 gramas. Aí eu furo ela. Vamos fazer o cabelo. Deixa eu chegar pra cá pra vocês verem melhor. Porque vocês têm que aprender, né, meninas? Tem que aprender. Vá abrindo até você ver que já dá pra encaixar a cabeça direitinho. Entendeu? Aí eu vou, olha, certinho aqui. Boto aqui atrás. Primeiro. E vou ajeitando aqui da orelha, tá vendo? Ajeitando na outra orelha. E ajeito pra frente. Direitinho. Vejo se tá retinho, tudo direitinho, tá? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí nós vamos pegar aqui a nossa faquinha. Ou a nossa, como se diz, pode ser também a gravatinha. Eu gosto muito da gravatinha, tá? Aí você vai aqui, ó. Vamos frisar todo o cabelo com carinho. Vai ficar bem bonitinho. Né? Tudo direitinho. Vamos frisar bem direitinho. Tudinho, tá? Atrás e tudo. Tá vendo? Tá vendo? Fez todinho as costas. Tudinho. Ajeita tudo bonitinho. Né? E nós vamos fazer agora a franjinha. Né? Então, aqui eu vou, abro a massa. Né? Aí eu tenho esse cortador aqui, eu vou ver se cabe a cabecinha dela. Olha, cabe a cabecinha dela, esse cortador, tá vendo? Então, aqui eu corto aqui a minha massa, só a metade. O cortador redondo. E aqui eu corto aqui embaixo pra acertar o tamanho, a metade, a metade do cortador. Que eu medi aqui, ó, deu certinho. Metade. Então, agora eu vou com a faquinha, eu vou todinho. Partir todinho. Aí eu vou colocar direitinho aqui, que vai ser a franjinha dela. Direitinho. Ó como é que tá ficando, tá vendo? Ajeito os lados. Ajeito. Dou o acabamento aqui certinho, ó. Olha. Tá vendo? Aí nós vamos fazer aqui vermelho. Um rolinho. Olha, né, um rolinho. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Um rolinho. Um rolinho. Um rolinho. Depois que você fizer o rolinho, você parte aqui, ó. Amassa um pouquinho, tá? Amassa um pouquinho. Aí vamos cortar aqui o tamanzinho que dá ali, que você acha que dá pra fazer uma tiara. Vou aqui, ó. Vou botar a tiara, ó. Tá vendo? A tiara e vamos botar um lacinho. Faz um lacinho na mão ou usa um moldezinho, tá? Eu vou usar um moldezinho pra ser mais rápido. Mas vocês podem usar um molde de lacinho ou de florzinha. Do jeito que vocês quiserem aí, tá, meninas? Esse molde é baratinho, longe de artesanato. Qualquer lacinho fica bonitinho. Vou colar aqui no meio, ó. E agora nós vamos fazer o cabelo. Eu vou inventar um cabelinho aqui bonitinho, quer ver? Na hora. Olha. Massagei a massa. Aí eu vou abrir. Vou abrir. Depois que eu abrir, eu vou passar. Eu vou partir. Deixa eu cortar aqui pra ficar, com as pontas. E vou frisar tudinho, tá? Ó. Vou frisar tudinho. E vou partir as tirinhas, ó. Tá vendo? Vou partir umas tirinhas. Ó. Olha, montando a tirinha, tá vendo? Aí eu puxo a pontinha de uma pra ficar assim. E enrolo, olha. Deixa eu ver o que é jeito, olha. Enrolo na mão mesmo, olha. Tá vendo? Boto um pouquinho aqui pra secar. Enrolo o outro. Vai botando um lugarzinho pra secar. Tchau. Tá vendo? Enquanto dá uma secadinha aqui, nós vamos botar o branquinho do olho pra poder secar logo, tá? Pega a tinta aí sua. Ou você usa tinta acrílica, ou você usa de tecido mesmo. Eu uso de tecido mesmo porque eu não gosto de tinta acrílica. Então eu molho aqui, ó, com o boleador e faço uma bolinha de cada lado. E deixo secar pra fazer o de dentro, porque só fica bom pra seca. Fica perfeito, tá? Aí agora vamos colar o cabelo, vamos lá, gente. Como que a gente vai colar o cabelo? Um, dois, três. Junta três, cola aqui atrás. Vamos juntar mais, ó. Cheio de cachinha. Ó, dos cachinhos. Vamos fazer mais alguns cachinhos aqui. Botar pra cá pra vocês verem. E... Vamos lá. Vou limpar um cachinho aqui. Bota quantos cachinhos vocês quiserem, entendeu? Quantos quiserem. Quanto mais botar eu acho mais bonitinho, sabe, gente? Gosto muito. Olha como é que tá ficando bonitinha, nossa bonequinha, olha. Eu costumo botar bastante cachinho, sabe que a esquerda, depois que ele seca, ele diminui. Então eu boto bastante mesmo, porque aí quando secar fica legal, entendeu? Porque quando ele seca, ele diminui o volume, entendeu? Aí nós vamos fazer o que agora? A gente pode passar um blushzinho, tá? Um blushzinho. Tirar um pouquinho aqui de excesso. Olha, eu quando eu passo blush, gente, eu só passo no outro dia. Porque aí ele não mancha, não faz nada, é só uma dica, tá? Tô passando agora pra vocês verem, mas eu não gosto de passar na hora. Eu só passo no outro dia, tá? Porque aí ele fica bem sequinho, fica melhor, não mancha em nada. Pelo cíliozinhos, né? Tá formando a nossa bonequinha. Então agora nós vamos passar aqui, vamos fazer aqui nossas pintinhas. Vou fazer aqui na saia dela todinha embaixo, bem bonitinho. Ó, aqui mexidinho todinho. Pode fazer na manguinha também. Vamos pintar agora o pretinho do olho. Vamos pintar agora o pretinho do olho. Eu também costumo pintar o pretinho do olho só quando o branquinho tá seco, gente, que fica melhor. Agora eu tô fazendo assim, não fica tão bom, mas eu tenho que ensinar vocês, então eu tô fazendo. Mas eu só seco quando o branquinho tá... Só boto o preto quando o branquinho tá seco, tá? Dá uma olhadinha aqui. Pronto, tá uma gracinha. Aí o que a gente pode fazer? Pegar aqui. Nodar a vizinha. Branquinha, bonitinha. Aí eu pego aqui, peraí. Tá que bom, gente? Boto na minha base aqui, um pouquinho. E vamos colar ela pra dar amor e carinho. Colar logo na base que ela já fica bem segura direitinho. E aí? Agora nós vamos botar sabe o que? Pra finalizar, vamos botar brinquinho nela, né? Vamos botar um brinquinho bonitinho nela. Passar aqui a pérola na cola. Perdi a pérola, vamos pegar outra aqui. A banda cheia, a outra pérola. Peraí. Ela não quer ficar comigo, toda hora cai. Colo aqui. E tá aqui a nossa bonequinha. Um topo de bolo bem bonito, tá? Eu no meu quiosque, eu vendo ela a 35 reais. Por que que eu vendo a 35? Porque é o valor que eu consigo vender aonde eu moro. É claro que você for em um site de venda aí, em qualquer lugar, o preço vai ser mais elevado. Mas, se você pensar direitinho, 35 reais é uns 2 quilos de massa, né? Então, eu acho que, pra mim, eu gano. Então, você vende de acordo com... As meninas me perguntam muito o preço das peças. Gente, vocês... Eu sempre faço uma pesquisa local também, sabe? Mas você tem que ver muito onde você mora. Aqui, só o que dá dinheiro mesmo é cerveja. Sexta, sábado, domingo é só isso. O pessoal não gosta mais de arrumar casa. Não gosta mais de um bebelô botar em cima de um móvel. As mulheres estão virando quase homens, né? Sexta, sábado, domingo tem que ter balada. Então, a gente tem que ver certinho o preço de mercado. Porque, se a gente pedir muito, a gente também não ganha, porque ninguém compra. Então, é isso aí, menino. Espero que tenha agradado vocês. Deus abençoe vocês, tá? Que vocês possam vender suas peças pra ajudar na família. Porque todo mundo sabe que o peso... Parece que o peso do mundo cai nas costas das mulheres, né? Os homens não se preocupam tanto com a gente. A gente se preocupa com o lar, com eles, com os filhos, com a família. Com o mundo em volta. E eles não. Eles só se preocupam mais com eles mesmo, se tá tudo bem. Então, que Deus abençoe vocês. Que vocês possam vender as suas peçazinhas. E ajudar em casa com seus filhos, né? Porque só quem é mãe sabe quando um filho precisa de álcool, né? Deus abençoe todos. Ficam com Deus, tá? Eu amo vocês. Quando eu não tô no Face, é porque eu tô muito ocupada. Porque a vida é uma correria. A gente mata um leão por dia. Mas, eu amo vocês, tá bom? Beijos. E até o próximo. Tchau, tchau, tchau.